Tá tudo lento, já sei, foi só um grão de cristal Do nada eu fico chique, uns passos um tric, gama e clã de tensão, passo um pique, devo nada pra ninguém Bolas Bolas Aê na, aê na, aê na Ok, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vem, stram, vai lá Arto, vamos 연습ador, al Junior, vale lá Colmar Cole, p sabe lá, vai lá O no mundo é gravadil Volada pela equipe Já sei lá, vai lá Vem, vai lá lá Vem, vamos lá, vai lá Vem. Wac Creителão 1. 1. 1. 1. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 5 pontos! Um gol! Angulo 5, no topo! Red gol! O terreno! Der BRIGUE! O cara? O bravo! O dia! Isso é apenas uma jogada! O que é isso? 3, 2, 3, 4! Algo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O do seu no mar. O o do seu no mar. O! O do seu no mar. Bir salva na cima do arriba. O do seu uso e torre. O do seu... O do seu no mar. A CIDADE NO BRASIL 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 3 e後 foi 3 3 e後 foi 3 4 e後 foi Agora vamos o momento da menção Não vamos desligar Pode pegar 1 e 2 e 4 Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caçareno, Foul! O que é o Foul? O que é o Foul? Caçareno Caçareno, o primeiro Foul O primeiro Foul Last row Graças a esse treno Treno, dividi-se castanhas, Batuba e Batuba, Batuba. Finanças, último terreno, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Green ball. Tumala, que dá-se lá na bola. Guarda-se do parque. Fiavo. Fado o leito, que é o manzala. Subirante. Cari-vão de Andriê. Brava. Ufa. Corpo nato, 20, 10. 19, 10 para lá, sorry. Seja bem, não é malo. Bom, bom, bom. Vamos, vamos. Estala. Estala. Oh, oh. Vai. Vai. Estala. Estarei ancora. Estala. Perichua. Estala. Estala. Fora a festa. Estarei. Estante. Estala. 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 o 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